A TV Menorá apresenta Deus fala com você Um programa com mensagens contidas no devocional Mesa dos Pães Para sua edificação e reflexão de vida Assista agora Olá, hoje dia 23 de maio E nós vamos aqui no nosso devocional Título Um político de sucesso Deus Cerca de 4 mil anos atrás A terra sofreu uma depressão econômica mundial Durante a qual grande seca assolou a terra por 7 anos Isso ocorreu no Egito Na época em que um cristão temente a Deus Chamado José Fora enviado por Deus para esse país Considerado de primeiro mundo Deus, por sua onisciência, proveu um homem de fé Para ser usado no Egito como um administrador Afim de impedir que a população mundial morresse de fome Assim se sucedeu O Senhor Deus guiou José em todos os passos Até ser colocado na posição mais elevada junto ao faraó Por meio de José Por meio de José, Deus livrou o mundo de uma grande tragédia Estocando alimentos para sustentar os homens Durante os sete anos de fome Hoje percebemos que o mundo caminha para uma depressão econômica mundial Mas só Deus poderá livrar-nos de dificuldades insolúveis Leia em Gênesis capítulo 41 até 47 Deus abençoe você Até amanhã Deus fala com você Deus abençoe você Deus abençoe você